Vim para adorar-te, vim para gostar-me, vim para dizer que és meu Deus És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim Vim para adorar-te, vim para gostar-me, vim para dizer que és meu Deus És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim Aleluia, tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como a manhã que se levanta Tão certo como eu te falo e podes me ouvir Mais uma vez, Deus está aqui Aleluia, tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como a manhã que se levanta Um bom dia a todos Moisés já falou aí bastante e falou sobre a importância de entregarmos nossa vida para Jesus Porque essa vida passa, a gente pode lembrar quando tinha 15, 10 anos, 20 anos E a vida foi passando, passando É um sopro, passa muito rápido E precisamos pensar que a eternidade existe E que um dia estaremos diante de Deus Para prestar conta de tudo que aqui fizemos Então, meu amado ouvinte Você que está passando, andando Você que está na loja Você que está aí na fila Compreenda A eternidade está muito próxima Porque nós não sabemos O dia em que Jesus vai nos chamar O dia em que teremos que encontrar com Ele face a face Então é necessário O que a palavra de Deus diz É que precisamos de arrependimento Em Jesus Não é arrepender ou ter um remorso Mas é arrepender É falar, Jesus Eu me arrependo Porque eu reconheço que sou pecador Que preciso do Senhor na minha vida Que preciso da minha vida transformada E quando você entrega a sua vida a Jesus E fala, Jesus vem fazer morada em minha vida Agora não sou eu que tenho a direção As decisões Mas é o Senhor Que vai tomar a decisão daqui em diante Então quando você escolhe Você toma essa atitude De entregar a sua vida a Ele A sua vida é transformada E você passa a ter um lugar garantido Para sempre com Ele nos céus Então se você ainda não teve esse momento De confissão De entrega de vida Nós vamos estar orando E você pode fazer essa oração comigo E estaremos entregando a nossa vida a Jesus Convidando Ele para morar em nosso coração Então eu vou estar orando E você pode repetir essa oração Orar junto comigo Entregando a sua vida ao Senhor Oremos Senhor Deus Em nome de Jesus Eu quero entregar a minha vida a Ti Reconheço que sou pecador Reconheço que preciso Da minha vida transformada Entrego a minha vida essa manhã Em Suas mãos Transforma Tudo que sou Todas as minhas vontades Hoje pertencem a Ti O meu caminho nessa terra Pertence ao Senhor Eu declaro Que creio que Jesus É filho de Deus Que morreu na cruz pelos meus pecados E te peço Venha fazer morada Em minha vida Eu te peço Em nome de Jesus Venha morar em mim Em nome de Jesus Amor Para te ver Olhar para Ti E chamar Tua atenção Para mim Eu preciso de Ti Senhor Eu preciso de Ti Oh Pai Sou pequeno demais Me dá Tua paz Marque tudo para Te seguir Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sana todas as peninas Esse é o que me ama Esse é o que me ama 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 O que me ama